Um bocado de mané Olha o cantor no sipa aí Abraça a galera ao vivo, tu e de esquerda De esquerda, barra o porra, pegada Olha, olha, olha Abraça a minha equipe, sempre, sempre amada Tá pegado com pegada, é maravilha Toda onda, toda mídia Tem um produto a divulgar, faz isso a mãozinha De pedir, faz a mata Tô matando, tô com meu copinho sarado Tô andando de cima da sorrinha Muito negosa, meu esporte Você é poderosa, eu ando muito Sempre com meu carro, bem lotado Ciclatinho, aqui meu amor Tô me achando, porque posso, olha só Meu carro, só mané, mas também posso Dirigir meu paredão, se arodoce com louco Eu sou isso de pele, se arodoce de oca Tô me achando, porque posso, olha só Meu carro, só mané, mas também posso Dirigir Não peço mais carona, não mando mais a pé Quando passa mil por hora Ela acredita que é mulher Quando passa mil por hora Ela acredita que é mulher Mané, mané Quando passa mil por hora Ela acredita que é mulher Mané, mané Quando passa mil por hora, não acredito Sou na onda, eu tô na mídia Tenho produto a divulgar, faz um chamão de exibido Em vez da mata, eu Com meu corpinho, sarato, rada, luz, estilando, sorrinha Eu também gosta, meu esporte, ser poderosa, eu Sempre com meu carro, bem notado, chicotinho Aqui do vento se enrolado Tô achando o que posso, olha só, meu carro Sou mulher, mas também posso dirigir meu paredão Garotos que colocam isso, são isso, diferente Olha o bando de idiota Tô achando o que posso, olha só, meu carro Sou mulher, mas também posso dirigir Não peço mascarona, não boto mais aperto Passando mil por hora, será eu? Anéis, anéis Quando passa mil por hora, não acredito Então quer, né, anéis Quando passa mil por hora, não acredito Por quê, hein, anéis Anéis Quando passa mil por hora, não acredito Então quer, né, anéis Quando passa mil por hora, aquela e Silva A mil por hora Ah, meu Deus É na velocidade, a mil por hora É assim, ó, quando apegados A mil por hora, não acredito Você Vai amar bem, cabelos Devex, devex, devex Manéis